Os parlamentares aprovaram em plenário por 19 votos a 6 um projeto de lei que determina prioridade para as mulheres vítimas de violência em vagas de trabalho e em escolas. A matéria determina que as agências de emprego devem reservar no mínimo 5% do total de vagas de trabalho do cadastro para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e que a rede pública estadual de educação deve garantir a matrícula ou transferência delas ou de seus filhos. A matéria prevê também que os funcionários das agências de emprego e das escolas sejam capacitados para prestar um atendimento humanizado a essas mulheres. A votação do projeto provocou grande debate. Alguns deputados se manifestaram contra porque a matéria beneficia apenas mulheres vítimas de violência e não todos os cidadãos. Vários parlamentares saíram em defesa do projeto, destacando as desigualdades sociais que a mulher enfrenta ao longo da história. A deputada Dirce Heiderscheidt é a autora do projeto. No ano passado, ao menos 57 mulheres foram assassinadas em Santa Catarina na condição de gênero. O dado representa média de uma morte a cada seis dias no Estado. Em Santa Catarina, a violência doméstica contra mulheres não para de produzir números impressionantes, assassinatos e tentativas, além de centenas de ocorrências e ameaças de lesão corporal, injúria, calúnia, difamação. Dados são registrados a todos os dias e a todas as horas em delegacias. A aprovação desta lei é um marco, um marco para esse parlamento. É um passo para quem sabe um dia não precisarmos mais falar deste assunto aqui nesse parlamento. Uma emenda substitutiva global garante a prioridade de atendimento mediante recebimento da denúncia ou decisão judicial liminar que configure violência doméstica ou familiar com base na Lei Maria da Penha. O projeto segue agora para a sanção do governador.